Aleluia, quão bom é nós estarmos na presença de Deus e sabermos que na presença de Deus há delícias perpetuamente. Na presença de Deus nós encontramos a resposta a tudo aquilo que nós necessitamos na nossa vida. Amém. Semana passada nós demos início a um estudo ao qual demos o título de quatro chifres. Semana passada a parte 1 e hoje nós vamos ter a parte 2. E eu vou ler o versículo que serviu de base para nós, que diz assim em Zacarias capítulo 1, versículo 17. Clama outra vez dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens e o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Então levantei os olhos e olhei e vi quatro chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isto? E ele me respondeu, estes são os chifres que dispersam a Judá, a Israel e a Jerusalém. Então nós vemos aqui quatro chifres. E a estes quatro chifres eu dei o nome de quatro espíritos. Nós vemos que, isto é apenas numa pequenina introdução, nós vemos que assim que Deus falou prosperidade ou a respeito da prosperidade sobre a sua cidade, sobre o seu povo, estes espíritos se levantaram para dispersar, para afligir, para amedrontar o povo de Deus. E, como eu disse, eu dei a estes chifres quatro nomes e nós hoje vamos falar sobre estes quatro nomes, sobre estes quatro espíritos que amedrontam, que afastam, que dispersam o povo de Deus. E o primeiro espírito que nós falamos, ou o primeiro chifre, vamos dizer assim, é a escassez. Nós precisamos escutar com muita atenção isto. Nós sabemos que nós temos que trabalhar. Nós sabemos que nós temos que ser excelentes. Sabe, hoje em dia não é só trabalho que chega. Nós precisamos trabalhar e ir um bocadinho mais além. Nós precisamos ser melhores do que os outros. Porque a competição é muito grande, a concorrência é muito grande. Então hoje não chega só saber fazer alguma coisa. Hoje nós temos que ser excelentes naquilo que nós estamos a fazer. Nós sabemos isso. Nós temos que ser diligentes, nós temos que ser consistentes, nós temos que ser perseverantes. São atitudes que nós temos que ter na nossa vida, para nós podermos ser recompensados no nosso trabalho. Se alguém trabalha só por trabalhar, ok, vai trabalhando por trabalhar. E vai ter o salário, porque tem que ter salário. Mas se alguém é excelente, esse alguém vai ser colocado na presença dos reis. Os melhores, escuto com ouvidos de ouvir, os melhores sempre têm oportunidade. Sempre há uma oportunidade para os melhores. Porquê? Porque há concorrência para ter os melhores quadros na sua empresa. Então, nós precisamos de perceber isto. Mas quando Deus estava a falar ao seu povo, Deus estava a dizer que as suas cidades, elas iam transbordar de bens, que Ele ia trazer consolo, que Ele ia tê-los unidos, que Ele ia colocá-los juntos. E diz que quando Deus está a manifestar o seu desejo, o seu propósito de bênção e de prosperidade, estes espíritos se levantaram, estes chifres se levantaram, e nós estamos a falar do espírito da escassez. E a escassez pressiona, a escassez abafa, a escassez faz as pessoas andarem sobrecarregadas, cabisbaixos, faz com que as pessoas digam que não têm capacidade de subir de nível. Porque a escassez leva as pessoas a olhar para as circunstâncias, para o momento presente. A escassez leva a pessoa a olhar para o dia-a-dia, não para o futuro. Porque a pessoa que vive em escassez, sem abundância, não tem a capacidade de pensar no dia de amanhã. Está a pensar apenas na sobrevivência. E nós precisamos de ver isto, meus irmãos, que o espírito de escassez, às vezes, toma conta de famílias, já vem de gerações. As gerações lutam, labutam, avós, pais, filhos, netos, lutam para sobreviver. E eles ficam tão cheios disso que ficam amarrados, ficam geração atrás de geração, ficam amarrados por esta escassez, sem ter a capacidade de pensar em alargar a sua influência, sem ter a capacidade de pensar que podem ir mais longe, que podem fazer mais alguma coisa, que podem ser úteis. Porque as pessoas, quando estão em escassez, nem sequer pensam nos outros. Pensam é naquilo que os outros podem fazer para suprir as suas necessidades. O espírito de escassez dispersa as pessoas, leva as pessoas a viverem cabisbaixas, sabe? Querem levantar a cabeça, mas não podem levantar a cabeça, porque o espírito de escassez oprime, tira a alegria, tira o gozo, tira, olha, até tira o amor. Há um ditado português, popular, que diz assim, casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Sabe? Onde não há pão, onde há escassez, até o amor dilui. Cria inquietação, cria perturbação, cria revolta, sabe? Cria culpabilidade. Falei bem? Uau! No final, deem-me 10 eurositos para esta palavra que saiu aqui, hã? Coloquei isso na vida das pessoas. Mas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus continua a dizer, as minhas cidades transbordarão de bens. Uau! Nós precisamos de entender a palavra de Deus para nós. Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo. Uau! Eu gosto desta expressão. Todos nós sabemos o que é um jugo, é aquela, vamos dizer assim e falar, é aquele aparelho que se coloca nos bois quando estão para lavrar a terra e vão um ao lado outro para quê? Para que o novo à frente, para que as coisas andem bem. E quando Jesus está a dizer, tomai sobre vós o meu jugo, Ele está a dizer-nos, eu estou deste lado, tu estás deste lado e nós vamos caminhar juntos. Tomai sobre vós o meu jugo. E o meu jugo é manso, o meu jugo é suave, o meu jugo é de bênção, o meu jugo é de prosperidade. Porquê? Porque quando tu estás fraco, eu estou forte. Quando tu estás abatido, uau! Eu estou cheio de fortaleza. Quando tu estás doente, eu estou cheio de saúde. Quando tu estás em insuficiência, eu estou cheio de suficiência. Eu sou o Deus mais do que suficiente para suprir todas as tuas necessidades. Tomai sobre vós o meu jugo. Quando nós tomamos o seu jugo, nós andamos lado a lado. Nós lavramos a terra juntos. Ouça, e a terra não fica lavrada desta maneira. Ela anda em perfeição, porque Ele é o Senhor da perfeição. Foi Ele que decretou a bênção e a prosperidade sobre a nossa vida. Então, quando nós tomamos o seu jugo, há um grito no nosso coração. Em que nós começamos a declarar aquilo que Jesus declarou. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para vós. Nós começamos a declarar no nosso homem interior que a escassez desaparece. Ouça, a escassez desaparece. A insuficiência desaparece. Porque Ele é o nosso pastor. E nada nos faltará. Aleluia! Aleluia! Nada nos faltará. E eu gosto de pensar naquilo que o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios, no capítulo 3. Ele diz, tudo é vós. Vós de Cristo e Cristo de Deus. Diga lá comigo, tudo é meu. Diga mais uma vez, tudo é meu. Será que o irmão tem convicção disso? Tudo é meu. Se tudo é meu, não há escassez aqui. Porquê? Porque tudo o que é meu, veio de Cristo. E Cristo veio de Deus. Então, tudo é nosso. A escassez desaparece e começa a dar lugar ao poder do Altíssimo na nossa vida. Nós já falámos há um tempo atrás sobre o Altíssimo. O dono de todas as coisas. O possuidor de todas as coisas. Deus é o dono de todas as coisas. E porque Ele é o dono de todas as coisas, Deus declarou para cada um de nós, vendo a nossa incapacidade, vendo a nossa insuficiência, vendo que nós não conseguíamos ir mais além, Ele se torna nosso pastor. E agora Deus nos dá Jesus. E aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como é que não nos dará também com Ele todas as coisas. E ouça, isto não é só uma mensagem para nós ouvirmos e para fazer bem ao nosso coração. Dizemos, fomos à igreja e ouvimos uma mensagem de capacidade, de que nós temos tudo, mas sabes, eu continuo com as calças na mão. Não. É para nós vivermos. O Espírito de escassez levanta-se para nos amedrontar, para nos espesenhar, ouça para nos dispersar, para fazer perder o nosso foco. Nós não conseguimos ver mais além, mas o Espírito de Deus se levanta para dizer, tudo é vosso. Haverá alguma coisa impossível para Deus? É a pergunta. Haverá alguma coisa impossível para Deus? Se nada é impossível para Deus, significa que todas as coisas são possíveis para Ele. E eu vou declarar, é mais do que possível para Deus, abençoar a nossa vida e vencer e derrotar o Espírito de escassez. Esse chifre se levantou para dispersar o povo de Deus. E o povo de Deus dispersa-se em muitas coisas. Eu sei que hoje há irmãos aqui que não estão aqui por causa do seu trabalho. Eu sei que há irmãos que não estão aqui hoje porque têm que trabalhar ao domingo. Então, deixe-me dizer uma coisa. Porquê é que um filho de Deus terá que trabalhar ao domingo? Ah, pastor, porque isso é o trabalho que tem. É, mas porque nós somos filhos de Deus, nós podemos pedir a Deus um trabalho que não nos leva a trabalhar ao domingo. Para estarmos na sua casa. Não é para ficar em casa a dormir. É para estarmos na igreja, a receber de Deus, a receber da instrução de Deus, a receber da palavra de Deus, a receber do Espírito de Deus. Para quê? Para nós podermos continuar a caminhar em vitória, derrotando o espírito de escassez. Eu espero que tenham entendido. Eu não sou contra quem está a trabalhar. Não é nada disso. Mas o que eu estou a querer dizer é que nós podemos pedir a Deus um trabalho no qual não seja necessário trabalhar ao domingo. E Deus é poderoso para providenciar um trabalho desses para nós. E Deus é poderoso, ouça bem, e Deus é poderoso para fazer com que esse trabalho seja melhor e ganhamos mais. Eu tenho a experiência de um irmão que abriu uma pastelaria e aquele homem trabalhava o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, até que um dia Deus disse-lhe, fecha ao domingo. Ele disse, senhor, mas ao domingo, é tanta gente que vem aqui ao domingo. E Deus disse-lhe, fecha ao domingo. É um irmão que vai à igreja lá no Porto. E ele fechou ao domingo e Deus abençoou a vida dele muito mais do que estando a trabalhar ao domingo. Quero encorajar esta igreja a receber o Espírito de Deus. E quando nós recebemos o Espírito de Deus, nós deixamos de estar a olhar para o momento presente. Os irmãos sabem que o Espírito de escassez, que muitas vezes assola a comunidade cristã, assola os filhos de Deus, leva-os a perder o foco do futuro, leva-os a perder o alcance, leva-os a perder a vontade de Deus. Deus diz para crescer, multiplicar e encher a terra. Deus tem trazido uma visão a esta igreja para nós entrarmos na televisão. Isto já lá vão dois anos. E ao fim de dois anos nós temos programas, nós temos gravações, mas ainda não entramos na televisão. Sabe o que se chama isso? Escassez. E como pastor, eu quero decretar aqui nesta manhã que a escassez acabou na vida desta comunidade. Eu não estou a falar comunidade, igreja, instituição. É desta comunidade, é deste povo. A escassez acabou. Tome nota. 19 de abril, 19 de abril de 2015, é o dia em que a escassez acabou. Esse chifre foi cortado. E o Espírito do Senhor se levantou. Para quê? Para dizer, o meu povo é próspero, o meu povo é abençoado, o meu povo não vive envergonhado, o meu povo vive em abundância, o meu povo tem fartura. Por quê? Porque o povo deixa de olhar para aquilo que tem, mas começa a olhar para quem tem. José foi vendido pelos seus irmãos. E a primeira coisa que ele perdeu foi a capa do menino bonito. Todos os irmãos tinham uma capa, mas a capa de José era a capa do menino bonito, do menino preferido. E José perdeu aquela capa. E quando ele perdeu a capa do menino bonito, a roupa que lhe puseram foi a roupa do escravo. E os irmãos com certeza sabem como é que era o escravo. Não tinham roupa, tinha uma tanguinha que tapava um bocadinho à frente e um bocadinho atrás. E lá estava José no mercado de escravos. Perdeu o nome, perdeu o nome de família, perdeu a nacionalidade, perdeu a vontade, perdeu tudo. Não tinha nada. E ele estava no mercado de escravos para ser vendido. E a Bíblia diz, José era próspero. Uau! Uau! Porquê é que ele era próspero naquela situação? Ele tinha perdido tudo, mas era próspero. Ele não tinha bens, mas ele sabia quem tinha na sua vida. O senhor era com ele. Diga lá comigo. O senhor era com ele. Uau! Logo mais ele deixou de ter a roupa do escravo e passou a ter uma roupa um bocadinho melhor. De prisioneiro, às riscas. É por isso que eu não gosto de riscas. Nem assim, nem assim. Os irmãos brasileiros, calhar, não percebem, mas eu vou dizer. Assim é do Sporting. Assim é do Porto. Cores lisas. Como o vermelho, por exemplo. Mas lá estava agora José com uma roupa nova, com as riscas. Na prisão. Mas na prisão, José continuava a ser próspero. Porquê? O espírito de escassez não conseguiu tomar conta dele. Mas o espírito do senhor estava na sua vida. E a coisa mais fantástica é que este homem que no processo da sua vida pede a capa de menino bonito, põe a roupa de escravo, tem a roupa de preso, logo mais recebe a roupa real. Porque quando nós continuamos a olhar para aquilo que é que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Altíssimo, o dono de todas as coisas, nós temos os nossos olhos postos nele e não há chifra algum que possa colocar a nossa vida em baixo. Nós continuamos a ser prósperos todos os dias da nossa vida. Porquê? Porque o senhor é conosco. A escassez vai embora. Tinha muito ainda para falar sobre a escassez, mas o nosso tempo voa. Algum dia nós iremos voltar a este tema. Os irmãos não se importam, pois não? Daqui a dez anos nós voltamos. Mas nós precisamos declarar isso. Há declarações que nós precisamos de fazer. Nós precisamos de declarar o espírito de escassez para ir embora. Nós precisamos declarar o espírito de falta para ir embora. Declarar com todo o nosso coração que nós servimos e nós amamos um Deus de abundância. Este é o Deus que nós amamos. É um Deus de abundância. E um Deus de abundância é bom pagador. Ele é um bom pagador. Ele tem abundância para derramar sobre a nossa vida. Então fale, ouça, fale a esse inimigo. Fale a esse espírito. Fale, ouça, fale contra ele. Não ouça a sua voz. Não ouça aquilo que ele diz. Não ouça o momento da crise. Não ouça as notícias desagradáveis. Não ouça a voz das circunstâncias. Não ouça a voz desse chifrudo. Não ouça, ouça a voz de Deus. Eu estou contigo. Eu sou contigo. Eu te abençoo. Eu te sustento. Com a destra da minha justiça. Ouça, com a destra da minha justiça. E a justiça de Deus é a pessoa bendita de Cristo Jesus. Ele nos sustenta em Cristo Jesus. Ah, pastor Paulo, mas sabe a vida. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei tanto da vida quanto dos irmãos. Eu sei. Mas há uma voz que eu conheço também. Que fala muito mais alto que a voz das circunstâncias da vida. É a voz do Senhor nosso Deus que diz. Levanta-te e brilha. Porque a glória do Senhor resplandece em ti. E quando nós lemos todo esse capítulo lá do profeta Isaías. Levanta-te e brilha. Porque a glória do Senhor já resplandece em ti. Começa a descrever. Que as riquezas das nações. O ouro das nações. Vem ter connosco. Dia e noite. Diga lá comigo. Dia e noite. E ouça. Isto não é utopia. Isto é para nós vivermos nos nossos dias. Nós somos o seu povo. Dia e noite. A abundância. As riquezas das nações. A abundância do mar. Vem ter contigo. Nós precisamos saber que Deus colocou isso diante de nós. Novas oportunidades. Há novas oportunidades para nós. Há um caminho novo para nós. Há pessoas-chave que Deus tem colocado em lugares e em posição de poder exercer a sua influência e o seu favor sobre a nossa vida. Há pessoas-chave que estão lá. E eles não estão lá por acaso. Deus sabia. Ouça. Deus sabia que o irmão ia chegar a este momento. E antes do irmão chegar a este momento, Deus adiantou-se e colocou alguém para que neste momento pudesse ser de bênção para si. Deus vai sempre um passo a seu. Um passo. Ele vai quilómetros à sua frente. Vai anos à sua frente. Deus prepara para si. Ah, pastor Paulo, por que é que diz isso? Eu digo isto. Porque quando José era uma criança, ele teve um sonho. E viu os seus irmãos e os seus pais curvarem-se perante ele. Ele era criança. Ninguém percebeu, nem ele próprio. Mas anos mais tarde, lá estava José no Egito. E o pai e os irmãos vieram ter com ele e curvar-se perante ele, para ele o sustentar. Alô? Deus vai adiante. E aquilo que Deus já nos mostrou é grandioso e glorioso. Não há volta a dar a isto, irmãos. Não há volta a dar. A escassez desaparece. E a abundância de Deus toma conta da nossa vida. Limitação é um outro espírito. É diferente do espírito de escassez. A limitação é um espírito que devora o homem no seu interior. Devora a capacidade do homem de olhar corretamente. A limitação diz, ah, eu sei que Deus abençoa, eu sei que Deus pode, eu sei que Deus cura, eu sei que Deus faz milagres, eu sei que Deus ama a nossa prosperidade. O espírito da limitação sabe tudo a respeito de Deus. Mas depois conclui. Mas não é para mim. Eu não consigo chegar lá. Eu tenho muitos obstáculos para chegar lá. E a pessoa começa a ficar centrada em si mesmo. Sabe? A pessoa fica centrada em si mesmo. A olhar para si. A olhar para as suas capacidades. Muitas vezes chega à conclusão de que é uma pessoa insignificante. Disparate. Disparate. Você é insignificante e Deus enviou Jesus para morrer em seu lugar? Alguém dá um milhão? Por uma pedra que não é um diamante, uma pedrazinha da rua? Alguém dá um milhão por isso? Os irmãos sabem que o valor que nós damos depende do valor das coisas. Certo? Deus olhou para nós e viu que nós tínhamos tanto valor que ele não tinha nada. Todo ouro. Ele é o dono de todo ouro. Ele é o dono de toda a prata. Ele é o dono de todas as coisas. Ele disse, nada tem valor para eu poder pagar e resgatar aquela pessoa. Uma só pessoa. Você. Você. Ele disse, nada do que eu tenho, tem valor para pagar isso. Porque ele vale muito mais. Ela vale muito mais do que isso. Então, Deus deu Jesus. Deixe-te olhar para si mesmo como insignificante. Deixe-te olhar para si mesmo como alguém que não vale nada. Você tem valor. Tanto valor, tanto valor, tanto valor, tanto valor, que Deus o Pai entregou o seu filho unigênito, o seu unigênito filho, para pagar o preço do seu resgate. Uau! Nós somos obra das suas mãos. A Bíblia diz lá em Fécia, nós somos feitura de Deus. Obra de Deus. Nós somos o melhor de Deus. Em Deuteronômio diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos a propriedade peculiar de Deus. Somos o bem mais valioso que Deus tem. Nós somos mais valiosos que o céu. É, volto a repetir, nós somos mais valiosos que o céu. E já agora, mais valiosos que o céu e a terra juntos. Nós somos valiosos. Então, deixe que esse espírito de limitação que está aí na sua vida desapareça. Saia, creia no seu coração que a mensagem de Deus é esta. Eu estou contigo. Eu não te deixo. Eu não te desamparo. Eu sou a tua fortaleza. Eu sou a tua capacidade. Eu sou a tua orientação. Olha, Ele é o caminho para nós. E o caminho que Ele tem para nós é um caminho glorioso. O caminho do homem leva à morte. O caminho de Deus leva à vida. E a vida em abundância. Com excelência. Uau! Uma vida com excelência. Com glória. Com gozo. Com alegria. Com vitória. Com entusiasmo. Com ânimo. É vida de Deus em nós. O apóstolo Paulo, ele declarava. A vida que agora vivo na carne, vivo não mais eu. Mas é Cristo em mim. Deixe de viver a vida de acordo com as suas limitações. Passa a viver a vida de acordo com os cem limites de Deus. Amém! Não há limites para o nosso Deus. Comece a vencer os obstáculos. Há um tempo atrás eu falei dos obstáculos na vida de Zaqueu, na vida daquela mulher com fluxo de sangue, na vida daquele paralítico e o maior obstáculo que eles tiveram que enfrentar era a multidão. Ouça, deixe que esses obstáculos que a multidão, a crise, os conselhos, o que as pessoas dizem, aquilo que dizem que não pode ser feito. Olha, só o facto de alguém dizer, aliás, não é só o facto, só pelo facto de alguém dizer que algo não pode ser feito, não significa que não possa. Deus tem coisas grandiosas para nós. Seja instrumento nas mãos de Deus. Ouça a voz de Deus. Josué, ele estava a olhar para si, estava a ser rodeado por este espírito de incapacidade. Era um chifre que estava ali. Moisés morreu, Moisés morreu, Moisés morreu. Mas agora Deus diz para Josué, Josué, Moisés morreu, mas agora tu, levanta-te, eu estou contigo. E assim como eu fico com Moisés, eu serei contigo todos os dias da tua vida. Nenhum inimigo se assustará diante de ti. Uau! Nesta manhã Deus diz o mesmo para nós. Lá estava Gideão, eu sou o mais pequenino na minha casa, eu sou o menor na minha casa, o meu milheiro é o menor, nós somos os mais pobertanos. O homem nem sabia valorizar aquilo que tinha. Ele considerava-se tão pequenino, tão pequenino e tão pobre, mas tinha empregados ao seu cargo. Já imaginou isto? Um pobre eu vejo na rua a pedir. Gideão tinha empregados, tinha servos, tinha gado. Só que o homem tinha este espírito de limitação na sua vida. Mas Deus abanou este espírito. O Senhor é contigo, varão valoroso. Mensagem de Deus para nós nesta manhã é, o Senhor é contigo. Varão, varoa valorosos, o Senhor é contigo. Diga lá, o Senhor é comigo. Diga mais uma vez, o Senhor é comigo. Diga mais uma vez ainda, o Senhor é comigo. E porque Ele é conosco, meus irmãos, nada nos é impossível. Porque nós não estamos na nossa força, nós estamos na força daquele que nos fortalece. Um outro espírito, o espírito de resistência. Há um espírito que se levanta, é um chifre que se levanta para resistir. Estamos determinados a fazer as coisas. Nós vencemos já a insuficiência, já vencemos as limitações. E agora nós queremos fazer aquilo que agrada a Deus. Nós levantamos para fazer aquilo que Deus já falou ao nosso coração. E é um espírito de resistência. E deixe-me dizer, o espírito de resistência mais forte não é aquele que vem das pessoas que nós não conhecemos. É aquele que vem das pessoas que estão ao nosso lado. Davi e o seu exército podiam ter destruído Saúl. Podiam ter dado cabo de Saúl. Não o fizeram. Davi soube esperar o tempo de Deus. E agora, quando Davi ia para a cidade, Simei, companheiro e amigo de Absalão, filho de Davi. Causaram resistência a Davi. Diz-nos a Bíblia, os irmãos podem ler isto em 2 Samuel 16. Diz a Bíblia que ele se levantava, ele proferia maldições, ele falava contra o rei, ele lançava pedras, ele levantava poeira, de tal forma que quando Davi e o seu exército chegaram à cidade, estavam cansados. Porque Absalão, seu filho, queria tomar o trono. Depois de nós vencermos a insuficiência, a incapacidade, a escassez, depois de vencermos tudo isso e nos determinamos a fazer alguma coisa, em prol de Deus, segundo a vontade de Deus, há algumas pessoas que se levantam para querer tomar o nosso lugar. São os chamados, não fazem nem deixam fazer. Não conhece alguns? Quando esses alguns se levantarem diante de si, chama-lhe. Como é que tu te chamas? Ele diz, não, 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 tu és o não faz, nem deixas fazer. Enfrente-o, ponha-lhe o dedo no nariz. Enquanto você esteve sem fazer nada, ninguém o incomodou. Agora que se levanta para fazer alguma coisa, não faltam vozes. Para o destruir, para o desanimar, para o desencorajar. É um espírito de resistência. Se levanta, é como um boxe. A pessoa está ali no saco, antes de irem para a luta, eles estão lá no saco, a bater no saco, a bater no saco, e ali estão, é bom, coitado do saco, coitado, entre aspas, do saco, que leva soco, atrás soco, soco, e nem se defende. Algumas vezes as pessoas se levantam com este espírito nas suas vidas de resistência, para combater a nossa vida, para combater a nossa vida, e nós parecemos esse saco de boxe. Hoje é dia de se levantar para dizer, Deus está à procura de homens fiéis, e eu sou esse homem. E a fidelidade a Deus é recompensada. Hoje, a fidelidade a Deus é recompensada. Diga comigo, o homem fiel abundará em bênçãos. Não, não, mas diga isto com convicção. O homem fiel abundará, ou na minha tradução diz assim, será acumulado de benefícios. O homem fiel, os benefícios vêm, e vêm, e vêm, e vêm, e vêm. O homem fiel não anda atrás dos benefícios, são os benefícios que vêm, que vêm, que vêm à sua vida. Portanto, quando o irmão está a fazer a vontade de Deus, e já venceu os outros espíritos, e o espírito tem resistência e se levanta, comece a declarar-se, comece a declarar-se, que a abundância de Deus está na sua vida. Olhe, não ande atrás de dinheiro. Faça o dinheiro andar atrás de si. Eu vou repetir. Não ande atrás do dinheiro. Faça com que o dinheiro venha atrás de si. Há um tempo atrás eu recebi um e-mail que alegrou muito a minha vida. Abençoou muito o meu coração. Eu recebi um e-mail, e aquele e-mail dizia assim, obrigado pela oportunidade que tu me dás de poder plantar estas sementes na tua vida. Eu podia contar a história desse homem. Eu podia contar. É um homem que tinha os seus negócios, e ele começou a semear na minha vida, e hoje tem uma posição de proeminência no governo de Angola. É ele que determina, eu não vou dizer mais pormenores, mas é ele que determina aquilo que os outros podem ou não podem fazer em determinado sector da economia daquele país. E ele escreveu aquele e-mail para mim, obrigado pela oportunidade que tu me dás de poder plantar na tua vida. Uau! Sabe o que é isso? Não é nós andarmos atrás do dinheiro, é as pessoas começam a olhar para nós, uau, isto é bom terreno, vamos plantar aqui. Isto é bom terreno, vamos plantar aqui. Porque o bom terreno produz. Os irmãos sabem que nós podemos ter boa semente e plantar boa semente em mau terreno não dá produção? Sabiam isso? Por quê? Porque a semente vai extrair o melhor que há no terreno. Alô! Seja terreno bom, fértil, na vida de alguém. Não anda atrás do dinheiro, põe o dinheiro atrás de si. Vença! Vença! O Espírito de resistência. Seja fiel, seja fiel. Irmão vai ver que a vontade de Deus é estabelecida na sua vida. Devorador, o outro chifre. É um Espírito que se levanta para devorar a vida do cristão. Nós amamos a Deus, nós servimos a Deus, nós glorificamos a Deus, nós somos fiéis a Deus, nós até temos as nossas necessidades supridas, mas de repente, de repente, há coisas que acontecem que nós não temos explicação. Na mesma semana, é um 50 furos no carro, na mesma semana é alguém que nos risca o carro e nós não sabemos quem é, na mesma semana é a máquina que se estraga, na mesma semana foi o exaustor que avariou, na mesma semana é o aspirador que foi à viola. Sabe o que é isso? É o devorador. A querer roubar a bênção de Deus na nossa vida. Esteja alerta. Quando esse Espírito se levanta contra si, reclame os seus direitos. Ouça com ouvidos de ouvir. Quando esse Espírito se levanta contra si, reclame os seus direitos. Sabe uma coisa? Satanás, quando foi à presença de Deus, Deus olhou para Satanás e Deus disse assim a Satanás, de onde é que tu vens? E o diabo disse, eu venho de rodear a terra. E Deus disse assim, olha, e tu viste lá o meu servo Jó? Homem justo, homem que me teme, um homem bom, um homem valente. Olha, é um homem abençoado. Sabe o que é que o diabo disse? Então, faz alguma coisa demais. Mas, foste tu que o abençoaste. Foste tu que lhe deste toda essa riqueza. Sabe uma coisa? Até o diabo sabe que a riqueza vem de Deus. Então, não seja pior que o diabo. Não fique a pensar que a riqueza vem à sua vida como resultado do seu trabalho. Ouviu bem? Até o diabo sabe que é Deus que abençoa. Então, quando isso começa a querer roubar essa bênção e essa riqueza, fica a saber que não é Deus. Deus abençoa, o diabo rouba. Então, meta-lhe o dedo no nariz, tira daqui a mão. E reclama os seus direitos. Eu sou fiel. Porque o homem fiel é abençoado, é acumulado de benefícios, de bens. Eu sou fiel nas primícias. Eu sou fiel no dízimo. Eu sou fiel nas ofertas. Meta-lhe o dedo, seu verme. Sai daqui. Aí estragaste uma máquina velha, eu quero uma máquina nova. Aí fizeram um risco no meu carro, pois agora eu quero um carro às pintinhas. Novo. Põe-lhe o dedo no nariz, resista-lhe. E sujeite-se a Deus, resista ao diabo, e o diabo fugirá de si. Aleluia. 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 Vença estes chifres que se levantaram para afetar a sua vida. Como é que nós podemos vencer? E vou concluir com este pensamento. Nós podemos vencer seguindo a instrução do Senhor nosso Deus. Na luta, nós não estamos sozinhos. Então, nós não precisamos de andar a perguntar como é que vai a luta. Em Angola, quando eu pergunto a alguém, então como é que vai? Na luta. Então, isso vai na luta. É a resposta de toda a gente. Na luta. Passa o tempo todo a lutar. Pois é tempo de nós dizer como é que vai? No descanso. Então, como é que vai? No descanso. Então, mas? É no descanso. Mas como é que pode estar no descanso? É no descanso. Por quê? Ficar em pé é a instrução de Deus para nós. Nesta luta, tu não tens que lutar. Fica em pé. Fica em pé e vê a salvação do Senhor. Uau! Uau! Para enfrentar este chifrude, meus irmãos, nós não precisamos de muita luta, não. nós precisamos ver a salvação do Senhor nosso Deus. O povo de Israel estava com o mar vermelho à frente, montanhas de um lado, montanhas de outro lado, o exército de faraó atrás, e aquele povo começou a murmurar, começou a criticar, começou a deitar abaixo Moisés, começou a declarar, então, será que tu nos trouxeste até este lugar para nós morrermos aqui? É porque não havia sepulcros suficientes. Os homens estavam disparatados. depois de ver o livramento de Deus, depois de ver a bênção de Deus, depois de ver como os egípcios ficaram na miséria e eles trouxeram a riqueza do Egito com eles, no meio de uma circunstância de adversidade, eles lançaram tanta maldição da boca para fora. E já agora, sabe por que que eles não morreram? Porque eles saíram do Egito debaixo da graça de Deus. Se fosse debaixo da lei, eles tinham morrido. Mas eles saíram do Egito e estavam a atravessar até o Monte Sinai. No dia em que eles pediram a lei, eles viveram debaixo da graça de Deus. Nenhum só deles morreu. Não havia lá sepulcros para nós ficarmos lá? Sabe qual foi a resposta? Vede o livramento do Senhor. Sabe qual é essa palavra? É a mesma palavra que salvação. É a palavra de ajoa. Jesus. Vede o livramento do Senhor. Deus abre o caminho, eles passam e quando o povo lá do faraó veio para os matar, morreram todos afogados. E os irmãos sabem a história que há muita gente que quer destruir este episódio tão fantástico do livramento do Senhor. E um dia um professor ateu na classe começou a dizer que estava mais que provado que o mar vermelho não se abriu e a terra ficou seca. Estava mais que provado que eles passaram num lugar que tinha apenas 20 centímetros de altura de água. E uma criança na classe saltou da cadeira e começa a saltar e a gritar Aleluia! 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 Oh! Aleluia! 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 E o professor disse Oh meu menino porque é que estás com isso? Uau! 20 centímetros de água afogou o exército de faraó! Abençoada criança! Meus irmãos! Meus irmãos este espírito devorador e de resistência quer anular a benção de Deus na nossa vida mas a palavra de Deus para nós é fique em pé olha vê a salvação dos senhores Jesus Josafá estava lá no meio da guerra e ele não tinha força ele mesmo declarou não há capacidade em nós mas os nossos olhos estão postos em ti e sabe o que é que Deus disse? Fique em pé olha e vê a salvação dos senhores quando nós não conseguimos nós ficamos em pé e nós vemos a salvação Jesus Jesus agir em nosso favor e nós alcançamos a vitória não há lugar na nossa vida para estes chifres não há lugar na nossa vida para a escassez não há lugar para a nossa vida para a limitação não há lugar para a nossa vida para a resistência não há lugar na nossa vida para o devorador nós somos os eleitos de Deus os escolhidos de Deus e a cada dia nós vemos a salvação do Senhor ele é ele é o nosso Deus ele é o nosso capitão ele é o Senhor dos Exércitos uau e eu gosto muito desta expressão na Bíblia os irmãos vão reparar que a maioria das vezes que vem a expressão o Senhor dos Exércitos essa expressão está ligada ao ouro e à prata notem na Bíblia ele é o Senhor dos Exércitos ele tem todo o ouro toda a prata ou seja toda a abundância toda a bênção para derramar sobre a nossa vida nesta manhã nós nos levantamos destruindo os quatro chifres e nós glorificamos o Senhor nosso Deus porque em nós está o Espírito do Senhor Deus Todo-Poderoso quem crê diz comigo amém e eu recebo amém Obrigado.